responsabilidade. Um ministro de... já tinha sido um deputado federal que tinha falado isso. Um ministro de Estado falar de AI-5. O que é AI-5? Um ato de exceção à lei, um ato de violência contra a sociedade, feito na ditadura militar, durante um período ruim da história do Brasil. Eles ameaçam a sociedade com um ato desse. Saindo de um ministro de Estado, qual a repercussão disso no mercado internacional? Imediatamente o dólar disparou o preço. Tudo o que o Brasil não precisa é desse tipo de declaração. A imagem do Brasil está muito arranhada no exterior. Raciocine comigo, Tamara, e você que está nos acompanhando. Algum investidor do mundo vendo uma declaração do ministro da economia, o ministro mais importante, de que pode radicalizar e vir a ter uma ditadura do Brasil com a edição de AI-5. Você, se fosse empresário internacional, francês, alemão, qualquer um, você ia botar seu dinheiro aqui? Então, isso aumenta em segurança jurídica, aumenta a insegurança institucional do Brasil, aumenta o risco do Brasil, a percepção de risco no exterior. Isso aprofunda a recessão no Brasil. Nós estamos há cinco anos em crise e as pessoas não confiam no Brasil. E isso ficou claro nessa viagem nossa internacional. Há uma desconfiança muito grande das instituições brasileiras, a falta de confiança nas instituições jurídicas, políticas. Então, há muita fragilidade na imagem do Brasil no exterior. Aí o ministro vai dar uma declaração desastrosa desse, ameaçando implantar ditadura. Então, isso não cabe. Eu vi a manifestação, e eu quero parabenizar, de ministros do STF, vi a manifestação de vários políticos no Brasil, condenando essa declaração do ministro da Fazenda. E aqui vai também a minha indignação como governador da Bahia.